Uma das maiores aventuras do trail está de regresso ao Parque Nacional Peneda-Jerês. Esta, que é a segunda edição, teve início no domingo, dia 24 de Abril, em Arcos de Valdevez. Eu não conheço o percurso, mas acho que vai ser giro pelo track que tive a ver. Acho que vai ser giro, vai ser diferente do ano passado, acho que são menos quilómetros também. Vamos ver como é que vai correr. Já costuma participar nestas provas? Há quanto tempo? Há cinco anos, já ando nisto. Vim de França passar uma semana de férias com o meu filho e aproveitei, gosto muito de correr, aproveitei porque tenho uma prova para preparar daqui a um mês de uma maratona para treinar aqui. A nível do percurso, já conheces alguma coisa, sabes os principais pontos de passagem? Não, aqui não, aqui não conheço nada. Aqui ainda é a primeira vez que vou correr, acho que é um sítio bonito, espero que se corra bem. E como é que se faz a preparação para estas provas? O que é que vocês fazem? Muito treino de ginásio, corrida, bicicleta, treina-se muito o corpo, muitas pernas, muita resistência e muita hora no monte também. O grande objetivo é a chamada de atenção para o Parque Nacional Peneda-Jerês e demonstrar que aqui podem ser praticadas várias atividades. É o arranque de um projeto de oito dias a correr o Parque Nacional Peneda-Jerês, temos cerca de 20 nacionalidades presentes e vai ser o pontapé de saída também para o trail no Parque Nacional Peneda-Jerês, que acolhe precisamente neste local a chegada do Mundial Trail no dia 29 de outubro deste ano. Isto é uma grande iniciativa que tem por objetivo, essencialmente, chamar a atenção para que o Parque Nacional Peneda-Jerês, com a sua beleza, permite fazer grandes eventos de cariz internacional que pela sua dimensão só são compatíveis com o Parque Nacional porque preservam e têm por interesse, mesmo assim com o grande objetivo, mostrar que devemos preservar a natureza, devemos estar em equilíbrio com ela para que efetivamente seja possível usufruir da sua beleza e ao mesmo tempo podermos desfrutar dela. O evento realiza-se até o dia 1 de maio e conta com provas solidárias em que os fundos revertem a favor da Mobilitas. O evento realiza-se até o dia 1 de maio e conta com provas solidárias em que o Parque Nacional Peneda-Jerês. O evento realiza-se até o dia 1 de maio e conta com provas solidárias em que o Parque Nacional Peneda-Jerês.